TV Artilheiro É do Fortaleza Juninho Juninho Juninho, camisa número 5 Com categoria Com frieza No canto rasteiro do goleiro Campanha marca o primeiro gol Aqui na Arena Castelão Curtinho Tricolor de aço pode marcar o segundo gol Deu voltando Marlon bateu pro gol 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 Marlon É do Tricolor É dele A primeira vez que pega na bola No cruzamento da direita O Marlon Marlon Disse Marlon Foi ele sim Marlon Escorou Bateu no canto esquerdo do goleiro Campanha Nada pode fazer Explode a torcida do Tricolor Aqui na Arena Castelão Pode ser o gol da classificação Viva o torcedor A festa do Tricolor de aço Aqui na Castelão Segundo gol do Leão de aço Marlon A torcida faz a festa Cuidando Vem Marlon na categoria Agora sim na raça ganha A favor do Fortaleza Tenta, segue jogando mal Não faz aí Aí fica difícil Marlon fez um negócio bom E você atrapalhou A bola volta Com o time do Independente Lá pela direita Passou de passagem Olha o perigo Invadiu a grande área Deu voltando Olha o Independente Bateu Gol Gol do Independente Gol Gol do Independente Uma jogada pela direita E tem pressão Que resbalou em alguém Do Fortaleza E a bola entrou A bola foi rasterinho Enganou no goleiro Felipe Olha o perigo Eu disse Olha o perigo Uma saída mal Do time do Fortaleza Azevedo TV Artilheiro